Música E aí galerinha aqui quem fala é o Cauê e hoje estamos aqui eu e o meu amiguinho JazzGhost Enquanto você falar eu tô trabalhando O que você tá trabalhando aí? Galera hoje estamos aqui no Bad Wars para mais uma partida épica E bom como eu falei estamos com ele né? Nossa o cara tá abrindo o que é aquilo? Ô Jazz que safado o cara ali hein? Ó que cabra safado ali tô copiando essa frase mesmo Tô nem aí eu roubei mesmo mas é porque você copia meu safado mas você fala cabra, cabra safado Meu eu sou safado, seu safado Vamos começar então os trabalhos né? Então na verdade os trabalhos eu já vou, peraí vai eu vou te ajudar vai Eu vou fazer já a ponte pra ir pro diamante porque a gente precisa de diamante E enquanto isso você vai olhando pro meu lindo, minha linda skin que está Mano eu fico bonitinho fazendo Vai 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 Bom vamos lá né família a gente tá aqui e tem um cara ali E ô Jazz você tem espada? Eu tenho espada, ele tá com ferro O que é que o Cauê é bravo? Nossa Jazz mata, mata, matou? Matei Ah você deu sorte que eu tô aqui né? Por causa que eu te protegi, você viu? Nós já farmamos quatro diamantes, deixa eu voltar aqui na segurança Tá beleza, faz o seguinte me dá o diamante que a gente já melhora aqui ó Vamos lá galera, primeira coisa eu já expliquei pra vocês Sempre foca Cadê? Beleza, sobrou dois agora Que isso, olha o Jazz, pode, acho que a espada dá pra, não não Ó o peitoral dá pra fazer com dois Vamos guardar, vamos guardar É, dá pra guardar também Tá, eu vou Vou deixar aqui alguns itens pra você Tá, eu vou tentar fazer uma picareta ali porque Lavar o cara de novo, ó, lavar o cara de novo A espada, tá, fazer uma espadinha, guardar o resto Ok, tá Opa, o cara tá vindo? Não, eu roubei o diamante Aí vieram os dois, tem os dois ali, cuidado Nossa, eles tão vindo, Jazz, Jazz, Jazz Tão vindo os dois? Yes Matei um Já foi um Matei dois Caraca Nossa, tô jogando demais, véi Tô jogando muito, Brasil, mentira É que ele deu tanto dano É, não sei também, ele tava com espada, eu nem vi Tá, eu vou tentar ir lá pra ilha deles É, não, eles tão só com bloco só Mas é real que é perigoso É um diamante lá, faz um diamante lá Vê se tem diamante pra você farmar Tem um só Nossa, eles fizeram uma ponte certinha Que não dá pra pular, eu tenho que pegar bloco Tá, tô levando o diamante aí pra gente Pra gente melhorar a nossa fornalha E aí se a gente melhorar a fornalha É mais difícil o cara vir Deixa eu ver quanto que é pra melhorar a fornalha É, eles tão de olho na gente Pronto, quatro Melhorei Lá vem eles de novo Lá vem eles de novo Lá vem eles de novo Lá vem eles de novo, prepara Vixi, véi Eles não param de mim Pera aí Vem Já era, mano Os caras tão atacando a ilha Calma Calma Cadê os caras? Que isso? Tá aqui, ó Ai, papai Calma, calma Vamos, vamos, vamos Eu voltei, mano Tô sem item, cara Matei Vixi, joguei muito Matei os dois, mas Nossa, eu demorei Tá, a gente tem que fazer Ó, tem que fazer ali, ó Protejar a cama Vai farmar nos diamantes, mano Eles roubaram os diamantes da gente Ou você usou? Não, não Eu usei, eu usei Agora, pera aí Que a gente Vou fazer mais bloco Porque eles quebraram o nosso Calma Deixa eu repor os blocos Aí, pronto Vixi, agora pra vir aqui Vai demorar, hein Tamo jogando muito Jazz, eu sempre confio em você Você tem Ó, você tem um cabelo tão bonito, hein Que que você Que que você usa no cabelo? What the fuck? Vou fazer uma parada aqui Temporária, tá? Tá Vai lá, faz Só pra eles não ficar vindo Toda hora Pode fazer Eu vou fazer Deixa eu ver Eu vou fazer uma Não, eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Tá Nossa, eu Sem querer, sério Eu fiz uma coisa muito Eu joguei minha espada pra fora Por isso que eu não tô vendo ela aqui Que isso O cara tacou uma bomba ali Olha, eles tão vindo Tão vindo De novo? Não, não Ih, tá vindo os dois Ai, papai Nossa Volta, volta, volta Volta, volta Ó, fica olhando Ó, ó, ó Ó, ele vai pular pra cá Ele vai cair, ó Quer ver? Não? Deixa eu ver Deixa eu ver se ele vai vir Aqui é uma estratégia Estraterri Que isso O cara tá fazendo uma ponte diagonal What? Deixa ele vir, mano Já comprei o stick de repulsão Que que é isso? Mas o cara já Mano, o cara tá fazendo uma ponte Eu não tô entendendo Deixa eu vir, mano Nossa Peraí, peraí Beleza Deixa ele vir, mano Ele vai só voar Não, então Peraí que sai Daqui a pouco ele vai ficando mais forte que eles Os caras tão atacando toda hora É, então Eles não vão ter bloco Tipo Pra Eles não vão ter nada Ó, fica olhando Ó, como é que o pai veio Ah, eu ia atacar Ah Ele deu sorte Nossa, o cara mudou agora a rota Ah, não acredito Peraí Taca uma bola Taca uma bola Explodiu? Não, não sei É que eu fui pular Por que que não explode, mano? É aleatório se explode ou não? Não, não, não É por causa que eu taquei Quando eu tinha caído só Não, não Mas eu taquei também Mas não estourou Tipo, acertou o bagulho Mas não estourou Ah, então O que acontece Nossa, mano Vai Deixa eu vir, velho Vai ser só duas lenhadas, Cauê De knockback Vamos fazer o seguinte Ó Ih, eles tão com bola Eles tão com bola Ah, mas eles sabem que eu sou bola Nossa Matou? Matou? Já foi, já Knockbackzinho, cara Jogou muito, hein Nossa Jogou muito, Jazz Jogou muito Beleza Bom, galera Tá difícil esse começo Pega lá o diamante, Cauê Vai, corre lá pra pegar o diamante Tô indo, tô indo Se rolar Ah, não Ah, mas não Não vai rolar Calma, peraí Pode ser que rola Já tão lá? Não, não Porque não tem bloco Eu tô sem bloco Mas pode ser que rola Mas pode ser que rola Porque eu vou fazer uma ponte agora Pode ser que rola Nossa, não vai rolar Cauê Oi Ah Oi Olha esse Jazz Olha esse Jazz Esse Jazz Nossa Jogou Pai, mano Tô usando o que eles me deram, né Bichão Agora eu vou quebrar a ponte Pra não ter perigo, tá ligado? Se a vida te der limões Faça uma limonada É o que eu Deixa eu quebrar a ponte agora Eu tô fazendo agora uma ponte Pra ir pra esse meio aqui Ou não Ou é perigoso Nossa, tem aquele amarelo Não, não Não, não Vamos, vamos Porque o branco tá vindo toda hora Deixa eles parar de tentar vim Ou eu peguei alguma coisa aí, Cauê Tá, tá Eu vou Se rolar, claro, né Vou, vou pegar Ah, o bom que Nossa, acho que agora vai começar a vim já esmeralda Pra nossa ilha Sério? É Deixa eu ver Acho que é, ó É, já tem uma esmeralda aqui Mais duas Dois diamantes chegando Tá, eu vou fazer Eu vou fazer o Bob Bob é muito importante Fazer o Bob aqui Pronto Bob tá vivo E agora O resto eu vou guardar aqui, ó Nossa Agora a gente tá lotado de item, bom Bom, beleza Agora a gente precisa Passar as nossas espadas Não Mas aí é pegando mais É, pegando mais ali Nossa Jason, tem Nossa Os caras pararam Eu acho que é esse cara com medo Não, lógico Porque pararam de É, eles estão Não é que ficaram com medo Eles viram que tava acabando Se quiser Mas você tem Ah não Eu ia falar Qualquer coisa que você quiser ir Dá pra ir Mas Você quer ir? Mas não tem picareta nem nada É, então Tem que ter picareta Não tem picareta Peraí Eu acho que eu vou tentar ir agora Fica aí em casa Que eu vou Ah, eles acabou, velho Eles morreram O quê? Olha lá White Eles eram brancos Nossa, é verdade Por quê? Vai Eles ficaram vindo toda hora Se ferrar Desistiram aí Tem mais um, ó Tem mais uma Negócio Eu vou fazer uma espada Existe não Acho que mataram aí as mesmas Eles não prestaram atenção Tá ligado? Tá vendo, galera? Então não pode É, eu tô fazendo armamento já Eu tô Agora eu vou fazer um Uma Uma picareta E eu vou tentar ir lá Por meio Pra ver se eu pego Alguma coisa pra nós E E é isso E é isso Eu vou tentar Espada de pedra aqui Nós temos quatro diamantes Não sei se Quatro diamantes? Não, ainda não dá pra Ficar outra coisa, não Tá, eu vou indo pro meio Vou ficar aqui farmando, então Você fica prestando atenção Se eu precisar de ajuda Tá, você grita Vou ficar aqui farmando, ó Três diamantes Eu tô indo pro meio E galera Galela, ó Galela, se vocês gostam Muito de Bad Wars do canal Por favor, não se esqueça Do gostei Que é muito importante E a gente sempre agradece Então, por favor Deixa aquele tapão Pra fortalecer Hoje eu e o Jazz A gente tá jogando Mais tranquilamente A gente não tá agressivando tanto Por causa que esse começo Foi tenso Então não deu pra agressivar E agora Pra agressivar Nessa metade Nossa, olha os caras ali Os caras já tá Os caras já tá tretando, ó Nossa, e aí Jazz? Beleza, ó Melhoramos nosso espaço E nossa armadura Eu vi aí, eu vi Obrigado De nada, de nada, de nada Deixa eu ver aqui Não tem ninguém O amarelo tá fazendo A base subterrânea, mano Tá, eu tô What the fuck? Eu tô no meio aqui Pegando esmeralda E pior que não tem esmeralda O que esse cara Tá fazendo, bicho? Ó, times preocupantes O vermelho tá muito forte O vermelho tá muito forte O vermelho tá bem forte E o verde, sim É porque eu tô vendo Nossa, eles tão com Full P4 já Cuidado Olha isso, velho Sério? Tá com um arco, é Tô me acertando um arco, velho Tão com o diamond, ó? Tá com o diamond, tá com o diamond Não os dois, só um Eles dominaram, né, mano? É, não, é Agora eu tô esperando Pra pegar o diamond aqui, ó Falta um minuto Um segundo, pronto Mano, o que que os caras Tão fazendo ali? Aí, pronto O nosso já tá dando diamond Mas demora muito, né? Então aí eu tenho que Eu vou pegar aqui um pouquinho Esmeralda, esmeralda, esmeralda É, é, diamond Olha aí, esmeralda, esmeralda Tá, eu vou pegar só mais uma Nossa Tá, se eu conseguir pegar três, ô Ô, Jess Três sem morrer E tá vindo um atrás de mim Ai, caraca Vê se ele tá vindo Ele tá vindo? Ah, eu só tava de expulsão, tá não Pode voltar Tá, beleza Deixa eu pegar aqui Beleza, vamo lá Ó, já dá pra fazer É, eu consigo fazer uma calça pra mim, ó Vou fazer uma calça Depois Pode fazer, pode fazer Vou pegar agora alguns pra sua É, a gente tá com fame livre e diamante Pelo menos, tá ligado? Tá, boa Ó, agora eu tô no nível deles Então, até que tá mais fácil agora Porque se vinham brigar comigo Eles vão Eles vão Que isso? Olha esse cara, véi Ai, que droga Quase que eu levei ele Quase, faltou muito pouco Muito poquito Tá Eu não vou Opa Pega um knockback, sei lá, também É Mano, mas a real é que Opa Outra Foi Ih Nossa, eu fui falar do time Do time Vermelho Do time vermelho Mano, o amarelo, velho O que que eles estão fazendo, Cauê? Me explica aquilo ali Não sei Não sei, galera O que que é aquilo? É um dragão? Parece um dragão Os caras tão fazendo um dragão Eu tô pegando aqui, ó Tô pegando no meio É arriscado o que eu tô fazendo Aí tô Ó Tem um time ali, ó O time do rosa Tá safado, olha Nossa, os caras tá O que que a amarela tá fazendo Uma plataforma ali embaixo? What the fuck, mim? Os caras jogam, véi Os caras não fazem uns treinos Loucos desse? Que isso? Peraí, peraí, peraí Mano, eu tô matando um rosa aqui Deixa eu matar, deixa eu matar Matei um rosa Peraí que eu vou Guardar todas as coisas aí Aí eu abro o baú aí Meu Deus Porque aí caso eu morro, galera Lembrando que aquele baú O do O do The End Ele me dá Assim, caso alguém O Pamo é a nossa forge, mano Boa O Pamo, a nossa forge Aumentou em 200% esmeralda Boa Tá Então tá no Acho que já deve tá quase no máximo Ou já tá no máximo Não sei, mano Tem que olhar ainda Nossa, que nem esmeraldinha Traz pra mim, mano Fazer um diamond pra mim Já tô chegando, lindão É isso que eu tava De três, mano Sai de três? Ah, então já vai dar certinho Já tem no meu baú ali Ó, galera Agora Vai Nossa, a gente tá forte O time do vermelho Falta só um vivo É E Toma aí, ó Peraí, eu vou botar tudo no baú Você pega Bota lá pra ver Peraí, tem que pegar esse também Nossa, ó Ó, delicinha Ó, tem oito Dá pra você fazer bastante Dá pra Dá pra se divertir Deixa eu ver aqui Será que eu vou lá no branco Pra ver o que eles têm? Será que eles têm algum Nem deve ter, né? Oi? Eles nem devem ter nada, o branco Não, não Acho que não tem nada, meu Estava atacando lá Mó cego Ó, tem nove esmeraldas No baú pra você Valeu, mano Eu só quero upar Mil diamond Valeu Vai ficar três Ó, vamos fazer o seguinte Agora vamos Vamos ir junto A gente tenta destruir alguma ilha Sei lá Eu queria pegar Pelo menos espada de diamante Pelo menos espada de diamante É quanto? Não, mas então Mas você morrer com a espada de diamante Aí é complicado É, foda Tem esse probleminha É, tem esse probleminha Que é, 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 é Né? Peraí, deixa eu pegar um arco e flecha aqui Arco é bom Arco é bom E caro, né? É, caro pra caramba Se sobrar me avisa aí Porque eu preciso fazer maçã dourada Pega aí Aí, opa Mano Eu tô com um stick Eu tenho a maçãzinha Vamos Se quiser, bora aí Vamos lá atacar alguma Mas a gente tem que pensar aqui, ó O que que acontece? A gente vai deixar a nossa base vulnerável Então a gente não pode ir pra um lado Totalmente oposto Praga Não, não A real é que, tipo Aqui tem a armadilha e tem o bob Dá pra segurar um pouco É, a gente pode tentar destruir do amarelo ali Que tá do nosso lado E os caras não sabem o que eles tão fazendo Mano Eles tão upando muito É isso que eu te digo O verde tá preparado Tá todo mundo meio preparado, tá ligado? Peraí, peraí, ó Como é que você destrói os caras, ó É, tacando bola de neve Não, mano É muito arriscado a gente ir, velho O verde vai sair correndo Se a gente for no amarelo O verde ataca, mano Calma, calma, calma Que eu tô fazendo a ponte aqui Peraí, o verde tá de olho, velho Calma que o verde tá muito de olho Cadê o verde? Ah, o verde? Ele tá de olho, velho Se a gente sair O tempo que a gente vai gastar É muito arriscado Ah lá, lá vem o verde Lá vem o verde Volta, volta, volta O verde tá voltando Volta, volta Calma, calma, calma Calma Ó lá O verde é malandro, sou Ele quer esperar a gente ir lá Pra eles atacar Tá, tá O verde tá esperando a gente, né Safado Tá, eu vou tentar ir pro meio, na verdade Porque aí no meio Eu vou Hum, mas o problema é eu morrer no meio Com a minha picareta, né Não, não, tudo bem Eu vou Eu vou continuar pegando diamante aqui Eu vou pegar esmeralda aqui E tem diamante ali, ó Posso tentar pegar também Opa, do verde Não Nossa, véi Adivinha, adivinha Galera, eu vim pra cá Porque o verde tá aqui, ó E eu não sei o que que o verde vai Nossa, que O que que o verde fez, véi O verde deu um pulo pro Void Matei um verde Não é pra você ter feito isso, mano Ele tava fazendo parceria Ah, beleza Matei Ô, ô, Jazz Ô, Jazz Eu tô aqui no do amarelo Mas eu tenho um problema Tô sem bloco Sério? Você não faz nada? Nada, calma aí Calma aí Se eles virem aqui Eu vou matar eles Vem que o roxo tá vindo, Cauê Droga Não posso sair da base Não posso Calma, Jazz Eu vou escapar daqui Confirmin Aí, ó, o cara veio aqui Tá vindo ele, ó Beleza, matei Só que tem um problema Agora eles vão vir pra mim Mano, cadê o roxo, véi Que droga Tô com medo de chegar aí E ferrar tudo Ai, Jazz Tô chegando Tô chegando Matei Nossa, Jazz Eu tô matando Opa, Jazz Me ajuda Me ajuda Me ajuda Não, e aí Como é que eu subo? Eu tô sem bloco Nossa, Jazz Ah, me deu knockback, véi Não Não Matei Voltei, voltei pra base Não, relaxa Tô aqui, tô aqui Ai, o verde tá vindo Pera, pera, pera Ai, meu Deus do céu Calma aí, corre rápido Volta rápido O verde tá vindo Calma, calma Eu tô indo, eu tô indo Não, o verde tá vindo pra cá Ai, meu Deus Mano, o verde é muito ruim, véi Esses caras Esses caras tão Nossa Pronto, já me upei aqui Nossa, eu vacilei feio, mano Foi mal Não, relaxa Vacilo total, meu Eu esqueci do avarinho de knockback, mano Senão, nossa Calma Eu vou conseguir escapar Pera aí Os caras Opa Não Não acredito Nossa, eu caí um bom Agora Não, mas eu fiquei triste agora Eu fiquei triste porque, mano Faltou muito pouco Sabe quando falta muito pouco Sabe quando Faltou o último bloco Pra eu botar, pra eu subir Mas aí o cara conseguiu Cara, eu vou matar aqueles caras ali, ó Fica olhando Tacar uma Tacar uma bomba ali, ó Mano, esses caras Eu não sei o que eles tão fazendo, ó Jéss, sinceramente Mas eu não entendi, não Parece que eles estavam mó jogadona, né, véi Nossa, taquei a bomba errada Não, não, pera aí Vamos lá destruir a ilha deles, vai Pra gente não, pra eles já Pera aí, eu preciso de picareta esses trem, né Não adianta Vou fazer uma espada de Vou fazer uma espada de diamante Porque eu não, né Porque eu não tava Tá, vou pegar aqui Opa, desculpa Pera aí que eu vou aumentar nossa proteção agora É oito, né Pronto, agora a gente tem proteção Boa Nossa, proteção dois É isso, nós vamos pegar aqui Eu tô com uma maçãzinha Eu preciso, ó Disso aqui Ah, não tenho, mano Nossa, eu fiz maçã, é verdade Eu tinha que fazer picareta Não, vou fazer picareta normal Eu já tenho picareta aqui Não, mas é bom sempre ter dois, pelo menos, né Tá, vamos pra cima deles Nossa, mano O que foi? Ah, eu já tenho tesoura Dirt, dirt, dirt Tem que tomar cuidado com o knockback, Cauê Relaxa Mano, os caras tão mais protegendo lá embaixo Eu nem sei o que eles tão fazendo É, vamos destruir lá deles logo Porque aí, ó Tem um Nossa, o vermelho ainda tá vivo O cara do vermelho Tá, eles Muito medo Vai, vai, vai Faz a ponte rápido Já foi Que isso Que isso Já foi? Já, mano Tinha nada aqui Os caras Deixa eu voltar, vai Vou deixar com você, beleza? Pode ir, pode ir Deixa com você Ah, eu só posso abrir o baú deles Quando eu destruir eles Nossa, eu não sabia disso Mudou Tá, eu vou fazer uma Pera aí Fazer uma bola Ah, povo doido Povo doido Povo doido Tá, calma aí Que agora Nossa, os caras tão debaixo da terra, véi Mas que isso Acho que eles tão querendo Sobreviver até o final, tá ligado Mas se bem que se você cair aí Pra matar Nossa, pera aí Volta, volta Os vejo tão vindo pra cá Se você puder voltar, mano Vou voltar Sozinho Calma Não, tô ruim Não, calma, calma Deixa eu ver É, não, volta, volta, volta Calma Que eu vou tentar destruir Eles são farmãs de esmeralda Mano Os caras tão lá embaixo, velho Como? A gente vai pular lá embaixo E matar eles depois Que eles tão sem vida nenhuma Nossa, véi Tá, vamos pro meio Eu tô com o meio contigo Então Que a gente farma umas esmeraldas Nossa, os caras pegaram esmeralda tudo, mano Tá, tem Ó, o do vermelho tá ali, ó O último cara do vermelho Deixa eu ver É do roxo, não? Não, não Não É, do roxo É, do roxo Caraca, ainda tem um time vivo Ó, o do vermelho tá ali, ó Achei ele É, só na deles lá Só o pano Vai ser difícil, viu, fi? Nossa Pera aí que eu vou tentar matar o do último do vermelho Bom, tô farmando aqui pra gente ter mais encantamentos Espiritos Tá, vou tentar matar o último do vermelho Eu acho que eu já vou lá Bora, os caras tão criando uma base cabulosa lá embaixo Eles querem só ficar vivos, parece, tá ligado? Pronto Matei o do vermelho Nossa, o cara tava cheio de item Guardei tudo Tá Peguei, pega tudo de atrás pra cá Tá Não, na verdade tinha upgrade Pronto, melhoramos nosso peitoral Nosso peitoral tá no máximo Sério? É, tá tudo Nossa, tá quase tudo no máximo já, ô Jess Tá, tá mesmo Vou fazer Nossa, o que a gente vai gastar agora? Vamos gastar com É, vou gastar Mano, eu vou fazer Miner lá, sei lá Vou fazer Pô, pra mim falta picareta de fé Eu vou pegar umas maçãs loucas aqui Vou fazer aqui Pronto Pronto, foi Guardar isso e ficar com isso Pegar umas iron Eu vou ficar destruindo Não, eu vou ficar lá destruindo Enchendo o saco dos caras Pra dar uma questão do criança Ficar lá tirando Não, mas tem outros times, ó Por exemplo, ainda faltam dois times pra gente destruir Que é o time do... Não, o blue já foi A gente é do aqua, né? A gente é do aqua Então falta o time do pink E o time do green É, o rosa e o verde Eu vou matar um Os caras vão ficar criando coisa lá, ó Eu vou matar um do rosa agora Foi Onde é que você tá? Eu tô indo pro do rosa agora E eles nem sabem que eu tô indo Ó, ó o verde ali, ó De olho O rosa nem imagina que eu estou indo pra ilha deles Calma aqui Calma Oi Tudo bom Verde Lixo Destruído o rosa Tá, beleza Agora eu volto Ó, véi Nossa O verde vai ser o mais chatinho Eu tô achando, viu? Matei Você quer ir lá no verde? Não, não Se a gente tacar Peraí, peraí Ai Pronto, matei Uff A gente só vai ter que cair lá embaixo no hielo e tomar cuidado Nossa Calma aí Boa Você não sai de lá Nossa, tem... Seria legal a gente focar no verde, então Porque o amarelo tá fora de jogo, véi É, o amarelo tá... O amarelo tá... O amarelo tá fora de jogo Tá ligado? Eu já vou deixar uns itens extra aqui pra gente Tá, é Faz os itens extra Ó, já tem uma espada de esmeralda extra Tá Hum... Já é bom, né? Não, não Já, já Já tamo no... 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 No pique, já Vou deixar uma espada de ferro também Que é pra... Nossa, eu nunca vi isso, galera Eu achei que tava um time difícil Porque os caras tava... Eu falei, mano Esse cara deve tá muito difícil O cara do rosa aqui nem botou trap, cara Então, tipo... What? Vem, véi Vamo lá na que esse cara? Bora, 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 bora Peraí que minha espada de... Ah, tá Tá, eu vou Eu tô... Ah, não tem machado ainda, mano Mano, eu vou pro time do verde agora Agora o time do... Não, peraí, peraí que eu quero ir com você Tá Cadê o time do verde? Faz o seguinte Faz um machado e uma picareta boa Tá, mas a picareta... Eu tô com a picareta de ferro Hum... Preciso de mais ouro ainda, mano Peraí, então Peraí Ó os cara tentando me acertar Tá, bota mais um ouro Foi Pronto Peraí, peraí, peraí Nossa Ó, eu vou me dar Eu vou me dar maçã dourada, mano E eu vou focar em pegar os bagulhos Em quebrar os trem Peraí, cadê você? Ó os cara tão soltando bola lá, véi Boa, boa Sou eu não Peraí, cara Onde é que você tá? Me conta Peraí Tô chegando Eu tô acertando ele Nossa, eu matei um Ai, não golem Nossa, os cara tá... Os cara tá bravados comigo Vai, Jess Precisa vai te ir Não, não, não Mas você tem... Você tem... Você tem... Você tem negócio pra destruir, né? Como é que chama? Tem, tem, tem Então, peraí Que eu vou ter que ir na frente Mas deixa eu... É foda É esse arquiflash deles Uma hora vai acabar, mano É, então E eu também Deixa eles gastar primeiro Então deixa eles gastar primeiro Fica parado desviando Essa menina tá gastando tudo que ela tem Só se ela comprou É, mas pra agora É rapidão, né? Tem maçã dourada, entendeu? Tenho, tenho Peraí Ixi, nossa Calma, calma Isso é perigoso Acertei Mano, a gente tá empurrando eles pra dentro da caverna, véi Como é que você tá de vida? Tô bem, tô bem Tô ótimo Nossa, daqui a pouco dá pra ir, hein? Calma aí Se quiser, vamos Acertei mais uma Ó, véi Eles tão cheio de flecha já, mano É porque a real que eles podem ficar pegando flecha pra pêlba, né? Não, mas uma hora eles vão ter que ir lá O tempo de compra Não, mas aí é um compra O que a gente faz, hein? Ih, bomba não O cara tacou a bomba e errou Calma Aí Aí Ô Ô Olha lá, o outro foi comprar a flecha, Cauê Bora, bora Vamos, vamos Vai, 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 vai Errou Ah, errei Putz Ah, dos dois Nossa, ferrou Caiu também Caiu também? Caiu Ó, o que a gente pode fazer, já que a gente tem muita, muita Ó, eu vou te falar, mano A gente tem muito Pega a espada de diamante aqui, velho Pega a espada de diamante pra você Nossa Eu pego o knockback Ó, eu vou te mostrar aqui, ó Vamos Não, 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 não Eu não preciso fazer Ah, nossa Então vai dar perfeito Vai dar perfeito, ó Fica olhando Qual que vai ser Eu vou fazer duas perolas Ender pearl Ender pearl Não, mas eu preciso os itens de novo, mano Eu preciso fazer os itens de novo agora Não, relaxa, relaxa A gente faz aqui e vamos Galera, o que acontece Nossa cama foi destruída E os caras tão vindo Ah, eu precisava de um arco Esse é um knockback, calma aí Calma, calma que eu preciso fazer um arco Ah, deixa eles virem aqui também Ah, esses caras tão fazendo isso? Peraí, peraí Eu vou matar um Ficou olhando Mata, 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 mata Nossa, errou Não acredito Não acredito Calma, eu vou fazer arco Peraí, arco Beleza, arco em mãos Boa Nossa, calma Que isso? Como assim, mano? Mas que eles tão sobrevivendo Peraí Calma Pode fazer mais bola de fogo Pode fazer mais bola de fogo Ó os caras Ó, eu vou Nossa Eu vou acertar ali, ó Se ele passar ali, eu acerto Nossa, quase Tá, eles foram embora, ô Jazz Mas agora tem um problema, né? Se os caras agora Não, agora não adianta mais É, agora tem que pegar tudo aqui Deixa eu fazer mais um Iron Golem pra você Toma aí, ó Toma aí Pra você Eles desistiram É, desistiram, lógico Agora é... Meu Deus Fazer várias bolas de fogo pra gente atacar A gente não pode na base deles, é? Que eles vão ter fator de regeneração, lembra, hein? Galera, eles tão voltando pra gente aqui Mas tá pronto pra... Eles vão tacar a Ender Pro Quer apostar? Com a certeza, então... Toma cuidado Vou comprar flash, mano Nossa, eu matei um Eita Boa, vambora Vão atrás do cara agora Pera, pera, pera Nossa Ah, não tem jeito Ó, Ender Pro Chegou, chegou, chegou Já vem Ixi, que isso Já foi, já, ó Tchau, 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 tchau Bora, agora é só caçar os caras, velho Ah, não, agora... Os caras chatos do Yellow, mano Que isso, eu não acredito Eu tô com três bomba Pega a Ender Pro, mano E não erra Não, não vou tá Porque a gente taca lá embaixo já, tá ligado? Ixi, mas ixi Então, tem um probleminha, ó, Jess Pra gente acertar lá embaixo Vai ter... Eu acho que vai ser um pouco difícil Ah, vambora, vamos testar Deixa eu ver aqui, vai Pronto, galera Você segurou a gente Nossa, olha os caras Onde eles estão, velho Só tem um Não, só tem... Pera aí, deixa eu ver se... Cuidado, cara, eu não sei Vamos destruindo, né? Tem escada, mano Tem escada Como é que eles chegaram ali, tá ligado? É, então Ele tá aqui por baixo, esse safado Deixa eu ver Nossa, o cara tá aqui embaixo, meu Mano, como ele fez isso? O cara fez uma... O cara só malando Não, a gente vai ter que fazer o seguinte Ô, Jess Faz bola de fogo E vamos explodindo Até o cara cair, velho Aqui É isso Ah, Victor Aí Bom, galera Se matou? Se matou Se matou Deixa eu ver Nossa, olha isso Onde o cara tava, meu Olha onde o cara tava A gente já tem que tacar muita É, ele tem uma estrutura cabulosa de proteção pra ele Bom, galera Foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu mais esse especial aí de Bad Wars Não se esquece do gostei Compartilha Pra a gente sempre trazer pro canal Beleza? Então é isso Espero vocês até amanhã Falou! Falou!